Quando pensamos em Rally no Brasil, as primeiras coisas que geralmente vêm à cabeça são o Rally dos Sertões, o Rally de Erechim e talvez o Brasileiro de Cross Country. O que muita gente esquece é que o Brasil já foi casa por dois anos de uma etapa do WRC, o Campeonato Mundial de Rally. O Rally do Brasil foi disputado no início dos anos 80 e ficou marcado principalmente pela vitória da rainha do Rally, Michelle Mouton. No início dos anos 80, o Brasil começava a ganhar importância no campo dos Rallys de regularidade. Essa modalidade premia as equipes e pilotos que conseguem cumprir as etapas de acordo com as informações fornecidas pela organização. Dessa forma, é exigido do piloto e copiloto bastante precisão ao obedecer requisitos como velocidades médias, tempo e intervalos ao correr por postos de controle, entre outras coisas. Aqui, a meta não é necessariamente ser mais rápido, e sim ser mais capaz de seguir as regras, completando cada trecho do percurso o mais próximo possível das regras pré-estabelecidas. Essa modalidade é diferente da praticada no WRC, que é o Rally de velocidade. Mais próxima de uma corrida tradicional, o Rally de velocidade premia os pilotos mais rápidos, que devem percorrer os trajetos no menor tempo possível. Como era de se esperar, esse tipo de Rally exige dos carros e equipes maior gasto, tanto em itens de segurança, quanto no desenvolvimento do carro como um todo. Em casos extremos, como foi o caso do grupo B, os modelos utilizados apenas lembravam os carros de rua. Por baixo da carenagem, motores, turbos, superchargers e todo tipo de material era utilizado para conquistar vantagem, é claro, de acordo com o regulamento. Essa é uma situação diferente do Rally de regularidade. Como a meta não é necessariamente ser o mais rápido, os carros não precisam ser extremamente potentes. Com todo esse potencial inexplorado para ser trabalhado no Brasil, o ex-piloto e jornalista português Francisco Santos viu no país o local ideal para receber o Mundial. Uma etapa brasileira do campeonato poderia ajudar a impulsionar o Rally de velocidade em terras tupiniquins. E com a ajuda de outro português, Mário Figueiredo, o jornalista conseguiu trazer uma etapa para o Brasil. O evento seria disputado como parte do Campeonato Sul-Americano de Rally e, mesmo assim, a ideia de Santos enfrentou vários desafios. A falta de staff competente atrapalhou o projeto do português, que acabou assumindo um posto central em toda a organização do evento. Devido a isso, as duas etapas disputadas no país acabaram marcadas por muita desorganização e improviso, chegando ao ponto de não ter pessoal disponível para medir os tempos em determinados trechos. A coisa piorou em 1982, devido à saída de Santos da organização na semana anterior ao evento. A primeira edição do Rally do Brasil teve início em 6 de agosto de 1981, Com o patrocínio Master da Marlboro, a largada foi realizada no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, localizada ao lado do Parque do Ibirapuera. Inscritos para a competição estavam muitas equipes brasileiras, e entre elas, vários corriam com carros movidos a álcool. Como o combustível não era homologado pela FISA, a pontuação do evento contaria apenas para os campeonatos paulista e brasileiro. Não bastasse isso, entre os representantes nacionais, o primeiro modelo a conseguir homologação foi o Fiat 147, que deveria correr não com álcool, mas com gasolina. Isso fez com que a chance de vitória brasileira fosse praticamente zerada, já que os pilotos não tinham experiência com o rally de velocidade e estavam em carros muito inferiores aos favoritos. A distância de 1.669 quilômetros foi vencida por Ari Watanen e David Richards, a bordo de um Ford Escort RS 1800 MK2. Em segundo, terminou o francês Guy Fricuiland e Jean Toddy, e em terceiro ficaram os uruguaios Domingo de Vita e Daniel Múdio. Dos 70 carros inscritos, apenas 15 terminaram, e entre os brasileiros, os melhores foram César André e Arno Ries, que terminaram o rally em sétimo. Aqui vai um detalhe, a dupla disputou o rally com o Volkswagen Gol movido a álcool, e como foi dito anteriormente, o combustível não era homologado pela FISA. Assim sendo, as melhores brasileiras no evento foram Maria do Carmo e Zilda Zacarias. A dupla paulistana também correu com o Volkswagen Gol, ficando 3 horas e 42 minutos atrás daqueles que seriam os campeões mundiais de 81. Aquela foi a primeira vez que carros nacionais conseguiram chegar entre os 10 primeiros em uma etapa do Mundial, e também foi a primeira vez que uma dupla brasileira pontuou no WRC. Como foi dito anteriormente, a organização do evento de 82 sofreu um baque literalmente dias antes do início. Com a saída de Santos da organização, o Rally do Brasil precisou se ajeitar como pôde para organizar tudo a nível de um evento internacional. A corrida foi a sétima etapa do calendário do WRC, sendo realizada nos dias 11 a 14 de agosto. A prova originalmente não seria disputada no Brasil. Os carros e pilotos do campeonato viriam na verdade para a Argentina, mas uma mudança de planos de última hora transferiu todo o evento para cá. O trajeto contou com 1.440 quilômetros e começava na Via Dutra. De lá, os pilotos passaram por Santa Isabel, Guararema, Santa Branca, Salesópolis, Caraguatatuba, São Luís do Paraitinga, Cato Saba, Macacos, Formoso, Rio Claro, Rio de Janeiro e Niterói, de onde eles voltaram. Tal como no ano anterior, a desvantagem dos pilotos brasileiros versus os estrangeiros era enorme. O Audi 4 Turbo, por exemplo, tinha tração nas quatro rodas, motor turbo alimentado e 330 cavalos de potência. Brasileiros como o George Fleck, por exemplo, que viria se tornar campeão da Fórmula Truck anos depois, corriam com carros como o Volkswagen Passat de 140 cavalos. Para o evento no Brasil vieram nomes como Walter Rowe, Rano Micola e Michel Mouton. A francesa fez par com a italiana Fabrizia Pons e com ela conquistou a vitória em Terras Tupiniquins. Mouton, cuja história já foi contada aqui no canal, venceu quatro vezes no Mundial e é até hoje a única mulher a vencer na categoria. Em segundo, terminaram Rowe e seu copiloto Christian Geisdorfer. O piloto alemão disputou o campeonato até o fim contra Mouton e se sagrou campeão 12 pontos à frente da francesa. O evento como um todo foi bastante problemático. Chuvas fortes transformaram as estradas de terra em verdadeiros lamaçais, prejudicando os pilotos e as equipes de resgate, que precisavam desbravar o lamaçal para retirar os carros atolados. Na primeira especial, apenas 11 carros entre 131 inscritos conseguiram terminar. Não bastasse um mau tempo, a organização decidiu estabelecer médias horárias obrigatórias para os competidores, uma decisão que no fim acabou prejudicando vários pilotos, que não conseguiram completar os diferentes trechos do rali nos tempos máximos estabelecidos. Outras situações complicadas foram acontecendo durante o evento. Os brasileiros Jorge Fleck e Silvio Klein quase caíram em um precipício por causa de um erro no livro de bordo. O sistema de computação do evento falhou e os resultados das especiais demoraram horas para serem confirmados, tabulados e divulgados aos competidores. Por fim, a dupla Thomas Fuchs e Roberto Sampaio acabou caindo em uma represa a bordo de um Fiat 147. Roberto conseguiu sair do carro e se salvar, mas Thomas acabou preso e morreu afogado. Sérgio Thomas Fuchs tinha apenas 22 anos. Uma organização caótica e bagunçada marcou o fim do rali do Brasil como parte do calendário mundial. 82 foi o último ano de realização do evento como um todo e desde então o Brasil recebeu mais nenhum rali do campeonato. De todos os eventos disputados no Brasil, o rali com maiores possibilidades de colocar o país novamente no calendário é o realizado em Erechim, no Rio Grande do Sul. A corrida teve sua primeira edição realizada em 1998 e desde então vem crescendo em tamanho e importância. Em 2014, o evento já fazia parte do Campeonato Sul-Americano Gaúcho e Brasileiro de Rali, quando a organização decidiu dar um passo além e tentou entrar no WRC. Uma comissão foi formada e apresentou os planos para a FIA em 2013 durante uma etapa do Mundial realizado no México. A Federação Internacional de Automobilismo chegou a enviar uma equipe de promotores e delegados para conhecer o rali, analisar a prova e avaliar a organização. Mas o tão esperado convite para integrar o calendário nunca veio. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre F1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas. Deixe aqui nos comentários. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!